Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Já estou eu aqui fazendo mais um vlog pra vocês. Estamos indo viajar pra Santa Catarina numa reunião da mocidade. Gente, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra você estar recebendo o próximo vídeo. Aí, amanhã tudo violão danando. Meu Deus do céu. Eu falei, Jéssica, que ia molhar o violão? Paramos aqui pra ir no banheiro. A cara da minha princesa. Dá um beijo na vovó. Foi demais linda, vovó. Tadinha. Tá chorando por quê, irmã? Tá chorando por quê? Gente, nós estamos indo lá na padaria tomar café agora, porque a gente tá tudo com fome. Esse casalzinho aqui, ó. Esse casalzinho aqui é de Presidente Prudente. Gente, olha o tamanho desses lanches. Olha. É muito grande, gente. Olha isso. Gente, é quase do tamanho de um prato. Vocês não têm noção. É que no vídeo não dá pra aparecer. E muito recheado, né? Olha isso. Olha isso. Olá, que tal? Não, tá chegando. Beleza. Olha que tal. Gente, até o jeito dele fazer assim com o rosto tá igual ao Lucas. Ó, ele tá sendo aqui, ó. Sobe aqui, ó. Calma que a Jéssica tá com fome. A Jéssica tá com fome, gente. Tadá. Tadá. Nossa, eu nem trouxe bota. Eu não trouxe nem touca e nem cachecol. Hã? Eu não trouxe nem touca e nem cachecol. Eu tenho ali. Certo? Ô, Di, eu tenho umas mãos pra você ali. É. Tá louco? É um friozão aqui. Tá 20 graus. Ah, 20 graus pra nós é frio. Meu Deus. Mas nós arrumamos, ali. Olha lá, amor. Você ficou feliz? Já ficou frio. Fazer assim, ó. Amém? Bom? Amém. Tudo bem? Amém, irmão? Tudo bem? Tá bem assim? Amém, irmão? Tudo bem? Vamos ver. Paz de Deus, servo. Eu conheço você antes de nascer. E daí não se ajeitava pra dormir. De repente, o Dil me pegou ele e eles me passaram a fita na calça pra parar. Não foi? De noite, na madrugada, eu ia me virar e dizia, gente. É, é, é. Amarraram até um cardaço no... Um palaço no Leixirinho aqui, eu reprendo demais. Gente, olha só, irmão fez estrogonofe. Delícia. Aí, a pessoa conhece o celular. Não, entendeu? Tá bem? Tem, tem. Eu moro, mas pra mim eles nem me apressaram. Nós estamos com fome e chetadas. Assim, você... Pagaram pra... Ai, que mentiroso. Olha só. Então, vem cá. Vem cá. Esse é o irmão Pinheiro do Númeral. Hum... Muito mais pra mim. Esse é o irmão Pinheiro do Númeral. Vamos conversar com o botão no lado de assunto. Aí... 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 As irmãzinhas lá para as voçadas que estão lá cantando. Assim, ó. As voçadas estão bem bonitinhas. Eu tirei... Quer tirar de pé? Eu tirei. Vou tirar de pé, então. Ah, eu quero. Eu tiro, eu estima com essa irmã. Meu Deus, elas são quase maiores do que eu, senhor. Abaixa a pão zelando. Abaixa a pão zelando. Uma grama terrível. O que é que é a tamanho da mão? As minhas mãos. Com esses problemas. Já que é isso aí, agora é isso. Corta, dá isso dele. Melhor. O Cristian. Tem que tentar muito grande. Tá, fazer assim, então. Engorre a barriga aqui. Que isso? Que isso? Gess? Gess? Dormindo tarde dia, ele é muito pesado, sabe? Gess? Ai, eu lembro do nome. Aí, coloquei. Pode dar um abraço. Pode dar um abraço aí, eu junto aqui, ó. Não, volta lá. Quem não pegou e falou na mão. Marca a pinheta agora. Marca a pinheta agora. Marca a pinheta agora, tudo certo. Marca a pinheta agora com tudo. 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 Marca a pinheta. Marca a pinheta agora com tudo. Capricho no café. Ó, se não tiver bom, tem que colô-no com ele, sabe? Ah, ia ia. Tá, mas você tem que morrer. Eu não morrer. Mas e pra onde que vai sua gordura? Não tô vendo nada. Ele trabalhava comigo no shopping, botei os camaradas de segurança, aí as calças sociais ele mandou lá na alfaiada, costureira, tipo assim, afinar um pouquinho. É, abastecer tudo. Lá vem o meu coordenador e falou assim, ô Pinheiro, não tem como pedir pra aquele rapaz botar uma calça um pouquinho mais larga, parece uma vareta. Não, não, não. Não, não. Mas eu não tinha prazer. Tadinho. Eu sei uma ideia. E aí depois eu falei, não, trabalha de guarda, a gente tinha umas bombachas. Coloca duas calças. Coloca duas calças. Pensa, Osmael, segurança do shopping. Posição, botei. Mas eu tinha uma posição. Eu lembro que eu fazia a central lá. Amava quando alguém perdi um cartão de alimentação lá no... Eu sei, irmão, parava o som. Atenção, senhor. João, compareceu. Exato, exato. É verdade. Era uma coisa de hoje. Que delícia. Olha essa coca. Você que fez, irmão? Entre também. Ai, verdade. Gente do céu. Chazinho aqui. Olha só. Amor. Tá bem. Tchau. Pede. Não pode em galvão qualquer. Não pode em galvão qualquer. Não pode em galvão. Não pode em galvão. Eu tô estado dezinho. Não vai na prara aí. Não pode em galvão. Tá boa? Tá boa? Tá bom. Tá bom. Estamos sendo top. Vamos com o leitinho. Já vou colocar um chá ali. oi Esmael chega aqui ó chega aqui para essa minha tirou foto vem um povo doido aí tá vou tirar todo mundo na comunhão e o Esmael aguarda na cadeira de foto A Ana parece uma rainha sendo carregada pela mocidade. Gente do céu. O meu? É, Samira e o saquinho. Cuidado, Ana, com a escorrega aí nessa cerâmica. Calma, a gente tá vendo o Instagram. Que coisa. Aqui tem um degrauzinho só. Deixa eu perseguir a irmã então. Persegui eu. Cuidado, cuidado. Jesus misericórdia. Na mão, mãe. Ó, sem noção, largou a minha filha aqui. Esse cooperador de jovens tá com nada. Não, só a minha filha manda. E a minha mãe filmando, né? Pô, cuidado agora, gente. Tem uns degrauzinhos, tá? É, Nanda, cuidado. Deus me livre. Vai descer. A Nanda gosta de cair tombo, principalmente dentro da igreja. Esse tempo atrás ela foi testemunhar e caiu dentro da igreja. Ah, tava tomada, né? Tava tomada. Não, não caiu. Só cuidado. Tomei, 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 tomei. Gente do céu, olha a igreja aqui. A igreja é no morro, gente. Olha o buracão lá embaixo. Olha o buraco. Acho que vai ter cíndio. Gente, olha a chuva que tá aqui nessa cidade. Meu Deus. Olha só. Estamos aqui no banheiro da igreja. Você acredita que eu olhei lá? Eu achei que era um monte de gente e não é. Eu achei que era gente que tava de pé e daí eu achei que ali era uma igreja onde tá aquele azul e não é. Lá, gente, é um cemitério, ó. Parece um monte de pessoas de pé olhando de longe, ó. Mas não é. É um cemitério. Cemitério aqui na frente da igreja, gente. Não escudiu, tá? Ixi, ó. A chuva aumentou. Ui, que medo. Meu Deus do céu. Vai fazer um frio do regaço, hein? Só isso? Só isso. Só isso? Meu Deus. Trouxe mais aqueita de nossa. É uma joia que tá aí. O Germanzinho lá. Metade do banco virada pra cá. Parecia um grilo, amor, exército. A cabeça guarda a casa dentro do carro. O instrumento era tão grande que a caixa não veio. Eu tive que trazer. O Pinheiro trouxe a minha caixa e veio depois de ver. Eu tenho que tomar lá em cima do carro. É enorme, é uma tribuna. Agora cumpriu o menor que só. Meu Deus do céu contou pra mim Toda vez que aqui na terra eu me enviar Uma nova canção eu tenho que cantar E se o inferno inteiro quis indicar lá O reino da glória Deus me enviará E não importa quantos não vão entender O que importa é que eu venha cantar pra você Anjo da canção Que traz revelação Eu vou pedir pra ouvir você cantar Anjo da canção Me leva na visão Pra eu poder voar Dentro dessa história E se o inferno inteiro quiser te calar O reino da glória Deus te enviará Só tem coisa que eu gosto Meu irmão do céu Tem que tirar um pouco Porque tem alguns que gostam mais de uma passagem Eu gosto meia Né, bebê? Fala aí, Léo O bebê tá fazendo Ele tá com sono, né? Fono Pode ser aqui mesmo? Peraí Essa é toscana na brasa, viu? Cardiogramenta, acho que é melhor É tradicional, né? Uhum Só tô ajudando o roxo excelentíssimo Não, nós vamos fazer uma ameaça Nossa, muito boa essa linguiça, né? Boa Meu Deus Deus viu, mas a carne não perdeu o braço A da Perdigão, do jeito que você assa ela Ela fica Ela não murcha Não, não Eu comprei uma vez Eu nem sabia que vendia a linguista da Perdigão Comprei uma vez E eu nunca mais parei de comprar Só que você sabia que lá em Cascavel Às vezes é difícil achar? É difícil mesmo Ô, Gil Experimenta, eu sei que é Não tem cano, hein? A gente pega uma coisa Tá com gel Oitadinha, Nandinho, queria plantar Mas eu falei, me perdoa Senão eu queimo aqui Muito boa Eu acho que nós vamos servir Nisso aqui, não é? Não Não tem cano, meu Deus Eu tô de feijão Mas eu tô de feijão Mas eu tô de feijão Você é de feijão Uma coisa que você perde Na minha escola É que eu não comecei A gente 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 não comecei Gente, olha que bonita a cidade. Como é o nome dessa cidade? Minha cidade é Videira. Videira, em Santa Catarina. Bem fofinha essa cidade, gente. Bem limpinha também. Opa! Tô aqui com a Esther. Corajosa ela. Esposa do cooperador de jovem aqui de Videira. Muito legal, gente. Essa aqui é top, né, Esther? Né, você tá dizendo? Não, ela é top, gente. Ela é legal. Legal demais. A gente tá indo agora lá. A gente tá indo agora pra reunião da mocidade, que vai começar daqui a pouco, né? É duas horas que começa, né? Isso, duas. Duas horas da tarde vai ter reunião de mocidade com o ancião Aleixo do Rio Grande do Sul. Ele vai atender pra nós. Quer ver? Parece que são moço, né? Mas a gente continua, né? É, a gente continua jovem ainda. A gente continua jovem, hein? E sempre se possa aprender, né? Sempre sai algum conselho. Já começou a chover, gente. Tá vazio. Gente, olha aqui a igreja de... Esqueçam o nome dessa cidade, como que é? Congregação Cristã da Cidade de Videira. Não, a Cidade de Videira. Congregação Cristã da Cidade de Videira. Esqueçam o nome da cidade. Peraí que a gente vai atravessar, tá? Vem comigo. Uma uva de 1,8 mil, colhida a kindle. Agora a gente tá aqui pra reunião da mocidade. Glória. 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 Segura a minha bolsa, meu. Olha isso, gente. Pra Deus. Pra Deus. Olha ele aí. Pra Deus, tudo bom? Tudo bem, irmã. Tudo bem, graças a Deus. Olha só, gente. Olha só, gente. Que mesona, hein, gente? Ali tá os irmãos que preparou a mesa. É pertinho da Jéssica. É pertinho da Jéssica. É pertinho da Jéssica. É pertinho da Jéssica. Então, né? Eu trago... Olha só. Olha só... Para mim, irmã. Também, por favor. Vai, é? Ficou linda. Minha cara também. Se essa é... Quanto que ela já é? Obrigado. 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 Nascei, nasce lixão. Eu não me afastarei. Pois amo sempre mais a domina do meu bem. Jesus me guiará. Que forças me dará. Oh, mestre que todo está. Estou com Deus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama o Senhor. Eu não me afastarei. 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 Não me afastarei. Eu não me afastarei. Não me afastarei. O que é isso? 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 O que é isso?